O Conselho Monetário Nacional, a mesma coragem e a mesma atitude para criar um ambiente para que possamos renegociar as dívidas dos compromissos financeiros dos agricultores do Brasil, das nossas cooperativas e de muitas empresas que operam no setor, que por uma combinação de fatores, muitos deles das diversidades climáticas, tem feito dificuldade em honrar os compromissos. Então eu queria ver, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e todo o Conselho Monetário Nacional, essa coragem, essa determinação de criar um ambiente para que a agricultura continue sendo um fator superavitado da economia brasileira. Estão fazendo lucro fácil em cima das custas dos nossos agricultores. Importam tudo, importam leite, importam cebola, importam fruta, e o agricultor está pagando a conta, e os agricultores de arroz não aguentam mais. Então o ministro da Fazenda, socorre a agricultura. Mas nesse tema específico, o PV vai orientar, não.